Oi, pessoal! Boa tarde, né, gente? Que já é uma hora, né? Ai, gente, eu tô aqui deitada, sabe? Que não é coragem, que ainda eu tenho que varrer a casa. Aí, vamos lá, pessoal. E vocês, como que estão? Me conta aí. Bora lá, eu vou mostrar um pouco como que eu faço aqui em casa pra varrer. E aqui em casa, pessoal, ainda não coloquei cerâmica ainda. Aqui em casa, o meu piso é aquele piso grosso. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um pouco. Bora lá! E aí 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 E é isso aí, pessoal. Então, tchau pra vocês e boa tarde.